Hoje é um dia bastante especial porque o aquário propicia para as pessoas, não só adultos, como as crianças, principalmente as crianças, um Natal diferente. Um Papai Noel, que além de transmitir uma mensagem de Feliz Natal, propicia sensibilização com relação à questão ambiental, a preservação dos ecossistemas, essa questão do lixo que é tão preocupante, dos canudinhos, que a partir de agora em janeiro teremos uma lei aqui em Santos impedindo que as pessoas utilizem canudinhos, que é bastante preocupante, prejudica as tartarugas, não só as tartarugas, mas outros animais marinhos que são prejudicados bastante. Temos ainda algumas vagas para os nossos cursos de férias. Teremos bastidores do aquário, visita noturna, tubarões, vilões ou vítimas, cursos sobre costão rochoso, raias, mantas, como nascem as tartarugas, convivências na praia, jogos, bastante diversão e conhecimento para quem quiser.